Fala galera do canal, mais um dia de airsoft, minha barba tá grande né cara, hoje a gente tá aqui no Jorge, porque o Lameira comprou, vou primeiro apresentar o Lameira a vocês, mas ele comprou uma arma e agora ele inventou, tá inventando moda, olha só, o que que tu tá inventando aí, fala, fala pra mim, cara o que que eu tô inventando, então eu tô inventando um upgradezinho na arma aí pra jogar um CQBzinho, upgrade pra jogar CQB é muito bom, tá vendo, tô vendo, o cara faz upgrade pra dar tiro no CQB, isso aí, patrão humano a gente faz, é isso aí, Veja um pouquinho, agora um pouquinho mais de bolinha, mais rápida assim né, mais bolinha rápida não, mais cadência de bolinha, ó a arma que ele trouxe é uma APS, qual modelo? Phantom 10.2 né? É uma APS, é uma APS, mas o que eu achei legal nela é isso aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, quando tá no safe, é no PEL, quando você bota no semi, é PEL, e quando você bota no full, é PEL PEL, gostou? Vai fazer o que? Hã? É do GSG9 né? É, gosto não se discute né? Fazer o que? Agora, agora eu quero ver, o que que vocês acham que os dois tem em comum, quando eu falar já, vocês mostram pra gente ver o que que eles tem em comum, enquanto eu troco o motor dele aqui, vai, já, vai O que que vocês acham? Tempo! Vai, sorria, sorria Ó, 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 olha lá, falta um pedaço aqui, e falta um pedaço aqui, o teu é maior hein, maluco, hein? Tua janela, tua janela ficou maior, bebê de 0,40 aí, você que não, ah, pra que que eu vou usar máscara, 50 reais uma máscara, cara, 50, agora ele vai ter que botar o Mentex aqui ó, trocou o motor dela, trocou? Trocou o motor, botei o que ele diz que é high speed aí, vamos ver agora É o que ele diz que é high speed? É, o que ele diz Vamos ver se essa pecezinha aguenta Três, quatro, oito Três, quatro, oito, pra CQB, tá bom Ainda mais pra quem é Aí ó, tá rápida, pô Tá rápida, mas não tá alimentando mais dentro de nada Tu botou o que, o O, um kit de grenade de 2x1 E o pistão E qual foi o teu negócio que a gente fez, Jorge? Foi só o jogo de engrenagem, o pistão E o motor, não foi isso? É, o motor Só que a gente vai ter que mexer Ela ficou muito rápida, agora tá dando para de alimentação A gente vai ter que botar um triplo na engrenagem Pra ele executar mais o tábito Vai ter que desmontar a arma, tá vendo? Tá dando semi bonito Não, quer, sabe o que que é isso? Tu quer inventar pra jogar no CQB? Pra dar tiro de um metro e meio? Aí tu faz isso, essas coisas aí Se você disparar um em um Ela vai, tá vendo? Só que quando você bota no full Vai até dar mais forte Ela fica tão rápida Que não consegue, não dá tempo de alimentar Entendi Saiu primeiro e ela não dispara mais nada Aí o que que a gente tem que fazer A gente vai ter que botar um delay É um clip que entra na engrenagem Que ela segura O nose um pouco mais recuado Pra você dar tempo de alimentar o outro Pra ficar mais rápido Quer dizer, a arma fica tão rápida Que ela não consegue trabalhar Mas aí tem que botar Isso é o que? Ajuste? É, o que acontece? Tem o tappet, né? O tappet preto que puxa o nose Ele recua o nose, a bolinha entra na linha E ele fecha O que faz isso é a sector É tão rápido Que não dá tempo de entrar outra bolinha Entendi Aí existe uma peça, né? Que você adapta Você encaixa em cima da engrenagem Que ela aumenta esse tempo de refúgio Mas o buraco fica muito grande Essa falha fica muito grande É, se não alimentou Deu um disparo e parou Ah, ela para Ela não dispara Ela não falha Entendi, entendi Existe uma, entendeu? Fica muito tempo sem disparar O que a gente vai precisar fazer? Por isso que está dando erro Na leitura do crono Porque você está disparando Ela dá um vácuo Ela interrompe E não lê Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desmontar tudo E botar um delay na engrenagem Para ver se vai resolver esse problema Se não resolver A gente tem que mexer em outras coisas Entendeu? Toma, trouxe Mas vai ter coisas boas Vai, pô Vai ficar legal Bom, conclusão que vocês podem ver É o seguinte Não adianta Você trocar um monte de coisas As peças Numa arma de airsoft Elas funcionam todas em conjunto Às vezes você troca um motor E não troca uma engrenagem Às vezes você troca Uma mola E não troca as engrenagens Enfim Tudo trabalha em conjunto E se não for tudo bem feito Realmente dá as palhas O que aconteceu aqui Foi que ele botou um motor high speed E ela ficou tão rápida Que ela não consegue alimentar Vai ter que abrir Mexer de novo E a conclusão é essa Então quer dizer É uma coisa que você Se não fizer tudo casadinho Você tem que continuar mexendo Mexendo E mexendo Até dar certo Bom, vamos embora Vamos para casa A arma do... Do Léo ficou aí Não é isso? Cortado Vai cuidar direitinho Da arma do Léo Eu vou trocar a peça Ele é rico? Não sou não Ele é rico Vou trocar todas as peças nele Ele tem jipe, pô É isso aí Mas é isso aí, galera Depois a gente volta Para testar Para ver como é que ficou aí Mas Qualquer coisa Se você quiser fazer upgrade Com certeza Você sabe onde é que você traz, né? No Jorge aqui www.armeiraairsoft.com.br E a gente fica por aqui Um abraço para vocês Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal E marca as notificações Porque tá brabo o negócio E a gente fica por aqui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho